Agora a gente pode desencaixar isso aqui Deixar ele de lado por enquanto Agora a gente vai arredondar A haste da bengala Você pode fazer tudo com a grosa Você pode usar Até a plana E pode usar O raspador O spoke shave Seria bom Você fazer uma marcaçãozinha Com o lápis Cadê o lápis? Você põe o dedo assim Travado mais ou menos Esse dedo aqui você corre na madeira E o lápis põe a ponta Você faz um risco Bem Eu não soltei o dedo A medida tem que ser Teoria a mesma Só para você ter uma guia Do que você vai tirar Não precisa ser exatamente isso Tá, Júnior? Só para você não se perder E acabar deixando a coisa torta Ainda queijo até já tirinha Vou ter que colocá-la inclinada assim na morça A vantagem dessa morça aqui Mexe Consigo prender aqui mais fino E aqui é mais grosso E eu consigo prender ainda A primeira Primeira opção Plena Vai girando a plana Volta Até chegar na linha que você fez Tá vendo? Já dá para arredondar com a plana Depois a gente vai Deixar melhor aqui Com a grosa, com a lima Com alguma outra coisa A outra opção Seria O spoke shave Vou fazer até Tirar daqui Fazer assim E aí E aí Essa é a segunda opção É melhor raspinha Do que poeira Eu prefiro Mas às vezes a poeira Dá um formato melhor A outra opção É a grosa É a grosa Estão vendo? Todas elas dá para você fazer Algumas demoram mais que as outras Algumas dão um arredondamento mais rápido Mas demora mais para tirar Eu vou terminar isso aqui Eu vou terminar isso aqui Depois a gente volta Mostrar uma coisa para vocês Não sei se vocês lembram disso aqui É o raspador É o raspador Scraper nº 80 Da standard Eu só achei importado Do vídeo que vai ter aqui no Brasil Mas vale muito a pena Vocês vão ver por que Quem não tem esse raspador aqui Pode usar o raspador Da lâmina Você faz ele com uma lâmina de metal E ele tem o mesmo efeito Só que cansa um pouco mais da mão Vou mostrar os dois Esse raspador aqui A gente vai afinar O arredondamento aqui Está vendo? As raspinhas que ele tira Eu estou apoiando aqui A ponta da bengala Está presa na morsa Estou apoiando no meu peito Para não quebrar A gente vai passando A gente vai tirando essas raspinhas Bem fininhas aqui E a gente vai dando o formato Que a gente quer Pode usar isso aqui também Como é que você usa ele? Você segura ele aqui Com as duas mãos E aperta no meio Você vai entortar ele assim E aí você passa Na direção que você fez A rebarba aqui Se alguém se interessar Depois eu mostro Como é que faz um desse Pede aí nos comentários Esse raspador é bom Quando você vai Aplanar Alguma coisa Que tem O veio reverso O raspador é a única coisa Que vai conseguir Aplanar aquilo Vou tentar passar devagar Para vocês verem Você consegue ver As raspinhas caindo Vou mudar a câmera De lugar Aqui acho que dá Para vocês verem melhor O número 80 Agora o outro Raspador é manual Os dois são manual Mas é que esse Você segura com a mão Você segura Entorta assim E tem uma pequena Rebarbinha aqui A gente vai raspar Ele tem o mesmo efeito do outro Só cansa mais o dedo E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma